Olá, como vai? Tudo bem? Será muito bem-vindo? Será muito bem-vinda! Este aqui é mais um vídeo do Grupo Master Marketing. O Grupo Master Marketing é formado por empresários que se reúnem para conversar sobre estratégias de marketing. Todos nós temos que fazer o nosso marketing, mas, às vezes, a gente não sabe se está fazendo certo, se está fazendo errado. E, na maior parte das vezes, a gente não enxerga aquele resultado que a gente precisa realmente. E a gente não entende muito bem porquê. Então, por conta disso, a gente se reúne, troca experiências e vai conversando sobre marketing, mas é o marketing do dia a dia do empresário. Ali, tocando a sua empresa, quais são as dificuldades que ele sente, quais são as dúvidas que ele tem, o que ele precisa melhorar, o que ele precisa fazer. E é nisso que a gente foca o Grupo Master Marketing. Toda semana, a gente se reúne, às quintas-feiras, às oito da manhã. A gente faz o papo das oito. O que é o papo das oito? A gente pega um dos temas que a gente tem conversado e aprofunda. Se você achou que essa ideia é legal, faz sentido para a sua empresa e gostaria de participar do Grupo Master Marketing, é fácil. Vou deixar aqui para você embaixo um link. Você clica, fala diretamente comigo, a gente troca umas informações e, na sequência, eu apresento você aos demais integrantes do grupo. E aí você pode também colocar as suas dúvidas e conversar com os demais empresários. Beleza? Nos últimos encontros, a gente tem falado muito de marketing de conteúdo. E, às vezes, fica difícil para o empresário entender exatamente o que significa isso. Assim como também outros termos, como publicidade, propaganda, marketing, marketing digital. É tanta coisa acontecendo e, às vezes, os conceitos não ficam muito claros. Então, por conta disso, a gente fez esse papo colocando cada coisa no seu devido lugar, entendendo como cada coisa funciona, para que a gente possa usar essas ferramentas da melhor maneira possível. Você sabe, quanto mais conhecimento a gente tem sobre a ferramenta, mais a gente sabe usar adequadamente. Então, esse é o objetivo dessa aula de hoje, que está começando agora. O que é o objetivo dessa aula de hoje? Gente, vamos começar? Bom dia para quem ainda não tem bom dia. Nós estamos numa jornada, agora, nessa segunda etapa do Master Marketing, nós estamos focando um pouco em marketing de conteúdo. E por que nós estamos fazendo isso? Porque, na primeira parte, a gente falou um pouco da infraestrutura, falou um pouco dos pressupostos para a gente poder fazer o marketing. Então, a gente entendeu de como é que deve ser feito e tudo mais. A gente falou, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Mas, na hora mesmo de a gente fazer, a gente não tem ideia do que postar. E por que postar? E onde postar? E tudo isso está relacionado ao marketing de conteúdo. Mas o marketing de conteúdo fica meio que solto, a gente não sabe muito bem. Aliás, para a gente que é empresário, às vezes, fica até difícil lidar com tanto termo com relação ao marketing, porque são várias áreas e, como é muito dinâmico, acabam surgindo coisas novas também. Então, eu resolvi trazer para nós aqui um bate-papo para a gente colocar cada coisa no seu devido lugar. O objetivo aqui é o seguinte, é entender por que o marketing de conteúdo é importante e por que divulgar é uma das ações que a gente faz, mas não é tudo. E a gente precisa fazer um pouco mais pela nossa empresa, senão a gente não consegue consolidar um espaço para a nossa empresa dentro do meio digital. Então, para a gente iniciar a conversa, o que eu pensei? Bom, vamos colocar cada pingo no seu i, beleza? Então, vamos nessa. Hoje em dia, quando a gente fala com os empresários sobre marketing, o que a gente percebe é que fica tudo um pouco misturado ali, sabe? Marketing, publicidade, propaganda, é como se fosse tudo uma coisa só. E, bom, a gente não é especialista na área, a gente não tem que dominar tão profundamente assim. Mas como a gente usa essas ferramentas e como toda ferramenta que a gente vai usar, vai usar melhor se conhecer, mas quanto mais a gente conhece a ferramenta, melhor a gente usa. Então, saber como cada uma dessas ferramentas atua pode melhorar a nossa estratégia de marketing, melhorar o desempenho da nossa empresa, ou da marca, ou da imagem da nossa empresa no mercado. Vamos começar com a propaganda. A ideia da propaganda é divulgar ideias, é de falar para as pessoas de assuntos gerais que podem sair de uma empresa, mas também pode sair de uma instituição social, pode sair de uma religião, pode sair da política, né? A gente conhece muito bem a expressão propaganda política. Historicamente, a gente conhece bastante governos que têm propaganda nazista, propaganda imperialista, propaganda britânica. Essa ideia de propagar e divulgar tem a ver com esse fenômeno social, que tem como objetivo influenciar o comportamento das pessoas, para um ou para outro lado. No Brasil, a gente teve, por exemplo, Getúlio Vargas, que usou bastante propaganda política na sua gestão, né? Então, é uma coisa antiga a propaganda, e ela tem essa finalidade, que é apenas divulgar ideias, ok? Sem nenhum compromisso de retorno imediato. Já a publicidade, esta sim, é uma ação que você faz com o objetivo de divulgação. Então, no caso, a publicidade pode ser um anúncio, pode ser uma ação de mercado com o que a gente faz, de promoção. Qualquer coisa que você fizer promovendo alguma coisa com o objetivo de divulgar, é publicidade, beleza? Então, por exemplo, se eu faço um anúncio, eu estou fazendo publicidade. Mas, se eu mando um e-mail, eu também estou fazendo publicidade, entende? É uma ação que visa divulgar alguma determinada coisa. E essa ação, ela é focada no público, com o objetivo de gerar uma ação específica. Então, você vê que a coisa funila um pouco quando a gente sai de propaganda para a publicidade. E aí vem o marketing. Como é que a gente pode entender o marketing nisso aí? O marketing é recente, tá? Tem coisa de 50, 60 anos, que surgiram as estratégias de marketing. Eu acho que o grande nome do marketing está vivo até hoje, né? Que é o Philip Kotler. E existem outros grandes nomes do marketing também. Então, você vê que é uma coisa recente. E ela ganhou muito espaço, muito em função de como vender ficou sendo uma coisa cada vez mais sofisticada. E as estratégias que foram surgindo para aumentar a venda das empresas, acabaram se consolidando numa ação de mercado. E daí surgiu, do nome do inglês, marketing, surgiu o marketing. E são as ações, as estratégias que a gente faz no mercado para poder vender. Tem um objetivo específico de aumentar as chances da venda. E as estratégias de marketing, elas estão focadas no conhecimento do cliente, nas necessidades do cliente, para você atender essas necessidades. Então, há várias áreas do marketing e a divulgação é uma delas. É uma das coisas que a gente pode fazer para atingir os objetivos da empresa. Mas o marketing não se resume à divulgação, entende? Existem muitas outras ações de marketing que a gente faz. E, no caso, surgiu mais recentemente ainda o marketing digital. Qual que é a diferença do marketing digital para o marketing tradicional? A diferença é um meio, né? O marketing digital é toda a estratégia que você fizer e ocorre nos canais digitais. Essa é a diferença fundamental. Então, você pode imaginar, assim, nossa, mas é só isso, então? É, mas não é só, tá? Essa diferença, ela é fundamental. Por quê? Porque o ambiente interfere no conteúdo. E nós estamos falando de marketing de conteúdo, não é verdade? Então, se o ambiente interfere no conteúdo, o conteúdo que eu faço para o marketing digital é de um jeito. E o conteúdo que eu faço para o marketing tradicional é de outro. São dois conteúdos diferentes. E é por isso que a gente precisa estar focado na produção de conteúdo. Que aí surgiu esse novo termo que é o marketing de conteúdo. O que é o marketing de conteúdo? Ele está dentro do marketing digital e ele é a produção de conteúdos relevantes com o objetivo de atrair o cliente para comprar conosco. Então, tudo que você põe nas redes sociais e leva um conteúdo direcionado ao seu cliente, precisa de uma estratégia de marketing de conteúdo por trás. Então, não adianta apenas você postar. Postar é uma ação de divulgação. Você precisa postar. Antes de postar, você precisa direcionar o seu conteúdo. Na hora de postar, você precisa saber em onde você vai postar. E depois que você posta, tem que medir o resultado. Para que a gente possa saber se o conteúdo está correto, se não está, se precisa ser melhorado, se tem alguma coisa que não está dando certo. E por quê? O objetivo é atrair o público. Atrair o público que tem aquela dor. E eu vou satisfazer. Aquela necessidade que eu vou satisfazer. Então, o marketing de conteúdo, ele está dentro dessas estratégias todinhas que eu falei. Porque é um funilzinho, vai fechando, fechando, fechando. Até a gente chegar no marketing de conteúdo e entender que sem ele, não adianta você fazer anúncio. Porque até o anúncio precisa de conteúdo. Não é? Você vai anunciar o quê? Você vai escrever o quê no anúncio? Qual é a imagem que você vai usar? Qual é o vídeo que você vai colocar? Qual é o apelo que você vai colocar? Então, até o anúncio precisa de conteúdo. Tudo no marketing digital, principalmente no marketing digital, precisa de um conteúdo direcionado. Precisa de um conteúdo pensado, planejado. E para você fazer esse planejamento, aqui você usa as estratégias de marketing de conteúdo. Ok? Então, o que é que a gente pode entender dessa mudança que teve do marketing tradicional até chegar ao marketing de conteúdo? Por que que isso é relevante? Porque a maneira da gente chegar, a maneira da gente alcançar o cliente mudou. Entende? Antes, havia uma maneira da gente chegar até o cliente. Hoje, mudou. Mas não mudou porque a gente quis, mudou porque o cliente mudou o comportamento dele. E a gente precisa acompanhar essas mudanças no mercado para que a gente possa continuar chegando até o cliente. Porque nossa empresa precisa disso. Nossa empresa precisa de estar sempre em contato com o cliente. Mas se o cliente mudou, como é que eu faço? Então, eu preciso mudar também. Eu preciso me colocar de uma forma diferente no mercado para poder chegar até o cliente. Então, a maneira de alcançar mudou. Por isso que divulgar é pouco. Antes, era suficiente a gente divulgar. Por que que era suficiente? Porque praticamente todo mundo estava nos veículos de comunicação de massa. E a gente atingia praticamente todo mundo. Era coisa... Chegou uma época em que tinha 97% de audiência. Era muita gente ligada ao mesmo tempo, consumindo o mesmo conteúdo. E aí era fácil. Você pegava um veículo com um peso desse, jornal impresso. E tinha jornais de circulação nacional, né? Mas não era muito difícil você fazer a divulgação. Você alcançava muito facilmente o seu cliente naquela época. Hoje, não mais. Essa é uma pesquisa feita nos Estados Unidos. Que dá que... Menos da metade de hoje em dia está vendo TV. No Brasil, até menos que isso. 78% das pessoas nos Estados Unidos seguem algum streaming. Isso agora em 2023. Olha, 78% é muita audiência. Qual que é a diferença disso para o anterior? É alta audiência? É também. Porém, ela é disseminada. Ela não está concentrada num veículo só, num modelo só, numa linguagem só. São várias. E a maneira de chegar até as pessoas também é uma maneira pulverizada. Então, a maneira de a gente abordar também mudou. No Brasil, 71% dos brasileiros consomem conteúdo por meio de streaming. Assistem filmes, séries online. Então, 71% tem alguma assinatura para consumir produtos digitais. Então, veja bem. Se a maneira de a gente alcançar o cliente mudou, é lógico. Você não vai anunciar tudo no streaming. Não é essa a ideia que eu estou querendo passar aqui. Mas é a ideia de que está todo mundo consumindo conteúdo no meio digital. E não no meio analógico. Beleza? Tem mais gente consumindo conteúdo no meio digital. Num ambiente digital. E é por isso que a gente precisa estar nesse ambiente. Bem posicionado nesse ambiente. Para a gente conversar com o nosso cliente. E não deixar a nossa empresa perder esse contato. Contato direto com o cliente. Esse aqui é um relatório que a gente já até falou sobre isso aqui. Uma certa aula. Se não me engano, foi a aula sobre marketing geracional. Em que a gente falou dos bloqueadores de anúncios. No caso da geração Z. Foi exatamente essa pesquisa que a gente falou naquela época. É que 99% dos consumidores mais jovens. Não assistem anúncios. Não veem. A gente não consegue alcançá-los no formato tradicional de anúncios. A gente precisa encontrar uma outra maneira de atingir esse público mais jovem. E que 63% usam bloqueadores de anúncios. Então você nem chega neles. Você faz o anúncio e o anúncio nem chega no público. E esse é o público que daqui a pouquinho vai dominar o mercado de consumo. É esse o perfil de comportamento que a gente vai ter. Então vai chegar uma hora que a gente vai ter que pensar muito bem antes de fazer um anúncio e investir nisso. A maneira da gente atingir esse público mais jovem vai ter que passar por uma transformação. E quem vai indicar para a gente qual será, será a mudança de comportamento da geração Z. E nós vimos também nessa aula que não é só a geração Z que pula anúncio. Nós temos aqui várias pessoas com várias faixas etárias. Depois a gente pode conversar mais sobre isso. Mas é natural. Você está vendo um anúncio e você pula. Antigamente, quando a gente assistia televisão, havia também uma reação negativa ao anúncio. Que era assim, a gente está assistindo a novela ou está assistindo o telejornal, chegava a hora do intervalo. Quando chegava a hora do intervalo, o que a maior parte das pessoas fazia? Levantava para tomar uma água, levantava para ir no banheiro, conversava com não sei o que, desviava a atenção. Era a hora que estava passando o anúncio. Voltava, tinha vinheta, né? Voltava o conteúdo, aí todo mundo sentava de novo para poder acompanhar o conteúdo. Por quê? Porque a gente vai, a gente ligava a televisão para assistir os conteúdos e não assistir anúncios. A mesma coisa acontece no meio digital. Só que, no caso do marketing tradicional, o anúncio era quase que impositivo. Ele interrompia a nossa programação, o conteúdo que a gente estava assistindo, para poder aparecer a mensagem do anunciante. E era meio que forçado. Você não tinha como tirar de lá, entendeu? Você tinha, você acabava ouvindo. O máximo que você podia era levantar para tomar água, mas o anúncio ia passar. Aqui não. Aqui, o internauta tem o poder de falar, não quero. E tira. E a gente não tinha esse poder. Então, antes, era apenas a divulgação. Era um monólogo. Era uma fala que a gente tinha nos veículos de massa. Hoje, se a gente fizer isso no meio digital, a gente sequer vai ser ouvido. Então, a gente precisa fazer mais do que divulgar. A gente precisa encantar, convencer, educar, entre aspas, para o nosso negócio, para o nosso serviço. A gente precisa conversar com as pessoas. É diálogo. É relacionamento no marketing digital. É mais do que divulgar. É você buscar, por exemplo, redes sociais, não só para ficar postando coisa, mas para conversar com as pessoas, para trocar ideias, para aprender também com o seu cliente, para ouvi-lo no que você pode melhorar, no que você precisa, por exemplo, corrigir. E isso é possível hoje. Antes não era. Antes a gente era um ouvinte passivo. Hoje, no meio digital, a gente é um ouvinte ativo. A gente interfere no meio. A gente clica, tira, põe, mexe, pergunta, manda mensagem, cobra, reclama. Então, a gente tem um outro tipo de comunicação a fazer, que não é só de divulgação. É também de relacionamento. É também de convencimento. De converter, fazer com que as pessoas convertam positivamente acerca do nosso produto ou serviço. Alguma ação, a gente sempre busca no meio digital. Por isso que chama lá de call to action, né? A pessoa clica e quando ela clica, ela revela uma intenção de aprovação ou não. Ela vai colocar um positivo e um negativo. De alguma maneira, ela está agindo, né? Está conversando conosco. E a gente precisa fazer essa conversa, esse diálogo. Buscando convencimento, né? Então, olha, por isso que divulgar é pouco, hoje em dia. Para a nossa empresa, no meio digital, a gente precisa ter a divulgação como uma das ações que a gente faz para colocar a nossa empresa ou preservar um espaço para a nossa empresa no meio digital. A gente precisa ter uma referência nesse meio digital, senão a gente não vai conseguir sobreviver nos próximos anos. Não haverá como o negócio conseguir ter espaço no mercado se, por exemplo, não for facilmente localizável no celular. Precisa estar facilmente localizável no celular. Beleza? E aí, o que a gente, por conta dessa confusão que a gente faz entre esses conceitos de divulgação e de marketing, de conteúdo, a gente mistura muito na nossa cabeça e a gente, como a gente complica a coisa, às vezes a gente acha que está fazendo marketing e não está. Então, quais são os principais erros que nos revela se a gente está realmente fazendo marketing ou não? Então, o primeiro é esse. É você fazer marketing sem segmentar. É você fazer propaganda ou divulgação. Falar ao vento. Já é um problema. Para você fazer marketing hoje, você precisa partir do conhecimento do seu cliente e desenvolver estratégias relacionadas à palavra-chave e persona para que você possa segmentar o seu mercado. Quanto mais segmentado, mais chances de você falar com a pessoa certa, na hora certa e do jeito certo. Segundo erro mais comum que a gente comete, a gente está em todas as redes sociais, mandando coisa para todo mundo de forma indiscriminada. Não adianta muito, sabe? O ideal seria você saber qual é a rede social que o seu cliente mais usa, mais converte. Nós já tivemos uma aula sobre isso aqui também. Eu vou colocar o link na descrição. Para identificar qual é a rede social que a sua persona mais converte, mais engaja, mais interage. E ali você tem uma presença forte e significativa. Nas demais você pode ter, porém, é uma presença menos importante. Porque se a sua persona não está lá, o que você vai fazer lá? Não tem por que você investir tempo e dinheiro para estar presente no lugar onde o seu cliente não está. Não faz o menor sentido, né? O terceiro erro que a gente vê com muita frequência nas estratégias de marketing dos empresários é tratar o cliente como número ou como massa, que era a coisa que era visto no modelo anterior, né? Hoje é uma personalidade, é alguém, tem nome, tem sobrenome, tem jeito de ser, tem comportamento definido, perfil de comportamento definido. Então, se você tratar todo mundo como se fosse a mesma coisa, não está fazendo marketing. Está fazendo só divulgação. E aí entra, inclusive, a questão dos disparos, né? Os disparos de massa. Também tivemos uma aula sobre esse tema aqui, que eu vou deixar o link também na descrição. Porque o disparo de massa é como se você estivesse fazendo divulgação no meio digital. Meu, só incomoda. Além de incomodar o teu cliente, porque ele está recebendo uma coisa que ele não está interessado, né? Não tem interesse naquilo, está recebendo por quê? Além disso, constrói uma imagem negativa. Porque o cliente que está lá no WhatsApp, por exemplo, conversando, trabalhando, ou simplesmente se divertindo, ou falando com a família e tudo mais, a pessoa é impactada toda hora por anúncio, qual é a imagem que eu vou ter desse cara que está me incomodando? Não é positiva, né? Então, o disparo, além de ele ser uma estratégia ultrapassada do ponto de vista do marketing digital, é um incômodo, sabe? É um tiro no pé, na verdade, sabe? Não chega a lugar nenhum, não beneficia a nossa empresa. Isso é um indicativo de que a gente não está fazendo marketing. A gente está fazendo apenas divulgação, sabe? Porque é negócio de... Ah, manda aí, está lá. Não resolve. Quarto erro mais comum é você fazer campanha sem testar. Aí, o que eu estou dizendo? Por que eu estou fazendo isso? Porque, hoje em dia, tem tanta ferramenta, tanta maneira de você medir o resultado da sua estratégia, que não faz sentido você fazer uma campanha e não medir, e não corrigir, e não melhorar com base em dados. Ou fazer uma análise mais minuciosa de como é que está indo aquela campanha, de qual é o horário que as pessoas estão clicando, qual é o dia que elas mais clicam, qual é o melhor dia para você fazer um anúncio de tal maneira, em qual lugar... Tudo tem como você saber hoje em dia. Então, se a gente não está fazendo dessa forma, é porque a nossa cabeça está moldada com o modelo anterior. E aí, vai também um pouco de... A gente fica... Como é que é? Vamos ser elegantes aqui. Acomodados. A gente acomoda e não se esforça o suficiente para poder entrar dentro daquela campanha e ver por que isso. Por que esse resultado? Ué, por que chegou o link, por que chegou o clique, chegou o lead e ele não comprou? Por quê? Tem que saber por quê. Tem que investigar. E hoje é possível. Então, você faz a campanha, você testa e melhora, testa e melhora, testa e melhora. É assim que se faz marketing hoje em dia. Não basta só divulgar, fazer, botar o anúncio e mudar de assunto. Não dá. Tem que fazer o anúncio, fazer a campanha, produzir os conteúdos, acompanhar as métricas, fazer sempre o processo de melhoria, com o objetivo de alcançar o cliente ideal para comprar com você. Então, fazer campanha sem testar também é um indicativo de que a gente só está fazendo divulgação. A gente não está fazendo marketing. Bom, quinto é não alinhar o online com o offline. E aí, fica parecendo assim, poxa vida, mas eu ainda vou ter que fazer o offline? Sim, tem que fazer o offline. Por quê? Porque a gente, embora a gente esteja muito na internet, a gente não está só lá. Pelo contrário, a gente está mais no meio físico e frequentando o digital. Então, o meio físico, o ambiente que a gente mora, a casa, o bairro, outdoor precisa, panfleto precisa, outros veículos de comunicação, tudo isso é necessário também. Porque o nosso objetivo é o quê? Alcançar o cliente. Então, se a nossa empresa precisa disso, então nós vamos fazer de todas as maneiras possíveis. Só que a gente precisa alinhar a estratégia digital com a estratégia online. Os conteúdos serão diferentes, mas o alinhamento tem que ser o mesmo. E quem é que vai alinhar? Quem vai alinhar é a persona. É o comportamento da pessoa que eu quero atrair, que vai dizer como eu devo fazer a minha comunicação. Então, por exemplo, eu vou colocar um outdoor, vou, onde? Depende de onde está a minha persona. Vou fazer panfletagem? Vou, onde? Depende de onde está a minha persona. É a mesma regra, não é verdade? Tanto no meio digital, como no meio online. Qual é o conteúdo que eu vou pular dentro? Depende do perfil da minha persona. Que palavras eu vou usar? Depende da linguagem da minha persona. Então, precisa alinhar o online e o offline. E aí sim, se você fizer isso, tratando essas informações todas relacionadas ao marketing, aí você poderá imaginar, agora eu estou fazendo marketing, eu não estou fazendo só divulgação. Ok? Deixei de fazer apenas um monólogo e estou buscando um diálogo mais franco entre a minha marca e o meu cliente. Beleza? Ok. Resumindo. A divulgação é eu exibir uma oferta para alguém que possa estar interessado nela. E o marketing de conteúdo faz o quê? Ele busca gerar esse interesse. Entende? O que a gente faz com o marketing de conteúdo é levar conhecimento, informação, levar cultura, divertimento, levar uma série de valores para esse cliente, no intuito de gerar o interesse dele e fazer com que ele venha expressando a sua dor pelos meios digitais, venha até você, para você atendê-lo no que ele precisa, na sua necessidade. Então, um, vai apenas até a metade, entendeu? O marketing de conteúdo, não. Ele percorre todo o caminho do marketing. Tanto o pago como o orgânico. Os dois são importantes, os dois são necessários, mas não podemos confundir um com o outro. Beleza? Os dois são importantes, cada um em seu lugar. Agradeço pela atenção de vocês e vamos abrir aqui para o nosso bate-papo. Opa! Sala cheia. Como estamos? Tudo bem? Quem quer começar? Qual dos erros aí a gente mais comete? Quem vai confessar? É melhor perguntar qual que acerta. Mas eu não sei se eu consegui passar. Por que a gente fica fazendo postagem, postagem, postagem e acha que não tem resultado. Mas por que não tem resultado? Porque hoje em dia mudou, entendeu? Precisa fazer um pouco mais. A nossa empresa precisa que a gente faça um pouco mais. Divulgar só não vai dar o resultado que a gente precisa. E realmente tende a piorar, na verdade. Tende a ficar cada vez mais personalizado. Estava vendo agora as mudanças no Google na busca, né? Que eu tive uma aula recente de atualização nessa área. Nossa, o marketing de conteúdo vai ser ainda mais importante. Marcos, bom dia também. Bom dia, Fernando. Beleza? Posso fazer uma observação que me pega bastante nesse sentido? Nesses dias eu estava fazendo uma reflexão e eu vi um conteúdo, inclusive, que diz muito respeito ao tema. Ele fez uma indagação que é muito pertinente, né? As pessoas, elas costumam produzir o conteúdo, obviamente, para a gente que está pensando em empresa, divulgação, o principal objetivo é vender, é construir uma marca, é se tornar uma autoridade, né? E o problema é o seguinte. A forma como esses conteúdos, e eu vejo que a grande maioria das pessoas ainda fazem isso de uma maneira errónea, é justamente postar um conteúdo que queira vender. Porque se a gente for pegar, então, as redes sociais, de uma maneira geral, elas acabam tirando uma vitrine, né? Uma vitrine como se fosse uma vitrine de loja, alguma coisa nesse sentido. Mas eu vou fazer, e esse questionamento me fez repensar bastante coisa do que eu posso nas minhas redes sociais para a empresa, por exemplo. Quantas pessoas, ou até mesmo nós, quantas vezes nós abrimos, por exemplo, uma rede social, hoje, com o intuito de comprar algo? Na grande maioria das vezes que você entra no Instagram, por exemplo, ou que uma rede que cresce muito, o próprio TikTok, a gente já chegou a falar sobre isso em uma das aulas passadas aqui do Master Marketing, sobre a singularidade de cada rede social, né? O que cada uma pode oferecer. Então, o YouTube, inclusive, ele é um negócio mais didático, as pessoas procuram ele para uma aula, para uma informação, para um conhecimento e tudo mais, mas as redes sociais, de uma maneira geral, a grande maioria das pessoas, elas não abrem, elas não entram no Instagram como uma intenção de compra. Então, se o seu conteúdo, o meu conteúdo, no caso, eu acho que esse é um dos erros que eu mais cometi até então, ele é único, exclusivamente, pensando em vender, as pessoas acabam pulando, assim como pulam o anúncio. E isso arrebenta com o meu engajamento, por exemplo. Então, e uma outra analogia que foi feita nessa aula que eu participei também, que é um processo muito parecido com esse seu aqui, que, por sinal, mais uma vez, eu preciso parabenizar pelo conteúdo, que é fantástico. E a iniciativa, que é fantástica e tudo mais, uma das coisas que foi ditas ali, que também me abriu os olhos, é o seguinte, o seu conteúdo é o seu primeiro produto. Antes mesmo de você querer vender, por exemplo, no meu caso, trabalho com olhos essenciais, antes mesmo de querer vender os olhos essenciais nas redes sociais, eu preciso mostrar algo que seja realmente de valor para que aquela pessoa ainda age, para que tenha realmente uma autoridade disseminada naquele contexto, para que depois, ou até mesmo num segundo momento, você trabalhe aquele lead de uma maneira mais eficiente com relação aos aspectos relacionados à venda. Mas, o grande erro que eu cometia, e que eu estou tentando me policiar justamente para melhorar as questões relacionadas ao algoritmo, retenção, entrega, distribuição, é justamente parar de vender para poder vender mais. Parar de vender no conteúdo, é lógico que o objetivo é vender, obviamente, mas parar de vender o conteúdo que seja um conteúdo mais público como uma vitrine, e entregar algo que tenha um valor ao ponto de gerar uma retenção maior, ao ponto de criar uma autoridade melhor para que as pessoas me procurem para tirar uma dúvida ou até mesmo para que eu possa oferecer o produto de uma maneira mais direta. Matou, matou. Você falou em confessar os erros, a gente confessou os erros nos últimos anos. isso aqui, mas é isso, cara, 100% isso aí. Você entra na rede social, lá, produto, 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 passou o olho, você não fica. Ninguém fica. É por isso, Fernando, que a gente tem que fazer, você tem que ter um planejamento de cada dia da semana você fazer um tipo de conteúdo, um dia de objeção para quebrar a objeção, um dia de conexão, um dia de autoridade e vai ter o dia da venda. Mas não pode ser só venda. Todos eles são voltados para a venda. mas de um jeito diferente, né? Exato. E esse é o desafio, né? Esse é o desafio. Me conta uma novidade, Paulo. Me conta uma novidade. É. É chegar na pessoa não só com o anúncio, sabe? O anúncio vai ter a hora dele e você vai fazer o anúncio e você vai chegar até a pessoa pelo anúncio. Mas também tem que chegar de outras maneiras, principalmente os mais jovens, né? encontrar outras maneiras de abordar, de envolvê-los, de acordo com o que o Fernando disse, né? Envolvê-los naquela necessidade, naquele contexto que pode levar à venda. que será o caminho para a venda. Também a questão do funil, funil de vendas, que a gente já conversou cada conteúdo para cada etapa do funil. E tem a ver também com o que a Marilza falou, que é de você fazer uma programação de conteúdos para você conversar com a pessoa que está no topo, que está no meio e que está no fundo do funil. O anúncio vai para o fundo do funil, mas não pode estar direcionado para quem acabou de chegar. Acabou de chegar, você já manda um anúncio para eles, e pronto. Fala, Dilson. Bom dia. Talvez por estar até terminando agora o curso do Marketing de Prazer, mais uma vez eu ressalto o quanto é surpreendente tudo isso que nós estamos falando. A gente passa de um princípio X quando eu estou ali no curso o Marcos consegue me posicionar coisas que não passavam pela minha cabeça. Então, ele me ensina coisas que quando eu vou praticar não é esse lado, é para esse lado. E quando a gente direciona, como a gente tem esse para o resultado. Quem vai fazer esse da palavra sabe vai se sofrer mesmo mais que ela falava que era uma coisa e era outra completamente diferente. E concordando com o erro e automáticamente a correção do Fernando, é aquele avão de agência de turismo é viver sonho. Entendeu? Então, você ali, ontem eu tive essa experiência fantástica de alguém elogiando a foto que eu postei, e eu transferi a imagem da foto como se ele estivesse na foto e concluí vendas. Porque ele se viu daquele jeito e não tinha absolutamente nada a ver ele com a foto. Mas ele se viu no produto para a foto. Ele não adquiriu para fazer foto. Ele adquiriu por uma necessidade e vaidade pessoal. ou de bola. Obrigado, Adilson. A gente não faz quando a gente vai aprendendo e a gente não faz nada. Só agradecer a importância de adquirir conhecimento. Porque a gente não imagina a gente se aventura às vezes sem conhecer todas as todos os detalhes da jornada vamos dizer assim. E para empreender não é só eu quero abrir essa estrada aqui. Não é só isso. A gente tem que se cercar de outras ferramentas outros conhecimentos para fazer a jornada correta. e assim só para acrescentar que também tem visto tem conversado também outras pessoas e tudo é importância de saber você comentou até acho que sei se foi na aula passada ou na outra de como que a gente também fala em cada rede né. Você falou do exemplo lá do café né. Eu tomo café ah que café maravilhoso então assim é usar o que está falando aqui mas também em cada em cada lugar tem a sua linguagem correta né. não adianta eu falar uma coisa para um jovem que é diferente para um idoso como eu né. e a gente quando começa não faz essa essa separação né. A gente coloca tudo dentro do mesmo balá e acha que é tudo que todo gato é pardo né. Entendeu? Então assim são são importantes acho que é que o Fernando falou a gente só tem que agradecer poder tá participando né e fazer parte de um momento assim eu que agradeço gente a atenção de vocês eu que agradeço beleza gente bom dia até a semana um abraço bom dia até mais obrigado então bola terminamos mais um papo das oito espero que você tenha gostado se gostou considere manifestar aqui a sua aprovação dá um joinha inscreva-se no canal mande sugestões ou participa do nosso grupo vai lá na descrição tem um link clica conversa diretamente comigo a gente troca umas informações e na sequência eu apresento você aos demais integrantes do grupo tá bom seja muito bem-vindo e até a próxima quinta-feira um abraço e aí e aí A CIDADE NO BRASIL